É uma honra Fica Jesus mais um pouquinho Não vá Senhor antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Tudo hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor mandou até anunciar Que toda igreja não faltasse nenhum membro E que trouxessem outros para te louvar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá Senhor antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Cada minuto deste culto é importante Tudo aqui é somente adoração Até as lágrimas que rolam em cada rosto São para ti como sinal de gratidão Fica Jesus mais um pouquinho Não vá Senhor antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá Senhor antes lhe falar Não vá Senhor antes lhe falar Fica Jesus mais um pouquinho Fica Jesus mais um pouquinho Não vá Senhor antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Fica Jesus mais um pouquinho Fica Jesus mais um pouquinho Não vá Senhor antes lhe falar Pai Jesus mais um pouquinho Não vá Senhor para ti como sinal de gratidão Então vá Senhor antes lhe falar Obrigado.